Olá, eu sou o Kel. E eu sou a Laura. E hoje nós vamos assistir a Malandragem Bizarra Voicemakers. Do Voicemakers. Ele quer roubar a minha fala. Foi mal. E a gente não assistiu porque eu sei que é Jojo Bizarro Adventure, eu acho. Eu acho que é esse anime e a gente não assistiu esse anime. Mas vocês pediram tanto, tanto, tanto. E aí a gente começou a assistir The Good Place Netflix e aí... Se enrolando. A gente terminou Friends e já emendou The Good Place e aí o Alan... Vamos assistir lá, né? E não esquece, primeiro link na descrição, o canal Lauriquel. Tá saindo o vídeo já, quarta, sexta e domingo. Please. Alto pra caramba. Você achou que é começar o vídeo agora? Mas será eu, tio! Para com essa bosta, seu retardado. Que coisa é essa? Então é você mesmo, Joutaro. Eu mesmo. Tio! Você está se aproximando de mim? Ao invés de fugir, você está chegando mais perto de mim? Tio! Se eu não me aproximar de você, eu não posso falar do aplicativo Noxic. Ah, meu Deus! Então se aproxime quando quiser, tirar os virões! Cala a boca e escuta coisas inúteis. Tipo o teu avô, aqui no chão, ô! É, tipo ele. Além disso, tem algo pra você que adora parar o tempo. Adoro! Ele para o tempo do seu celular, fazendo com que mensagens sem graça, de gente sem graça, sejam bloqueadas e não atraparem você quando você estiver jogando seus joguinhos ou assistindo vídeos do Voicemakers. Faz com ele! Chegamos aqui no Nazarabia. Tá maluco, rapaz? A gente tá é no... Pode assistir no Netflix, não pode? No Netflix, só no Twitch, na Twitch, no live. Eu acho que pode. Isso aí é teoria da conspiração. Alguém me escute aí. Que teoria o quê, pô? Se puder, a gente pode pintar, hein? Que? Vocês estão falando de bosta? Todo mundo que já estudou pelo menos uma vez nessa vida sabe que quem fez isso aí foi o grande arquiteto brasileiro Oscar Neumeyer. Neumeyer? Deus, pô. Amei, amei, amei. Puta que pariu, Deus é foda. Olha só que vista maravilhosa. Isso aí nem como é que vocês quer ver, ó. Big Bang é meu pau. Olha a foda. Aí, Pellicris, chega aí. Ô, caramba, o quê que houve com os olhos de vocês? A gente tá dando medo isso aí, bê. Você, por acaso, viu esse homem aí? Não. Pit Bicha, né? Pit Bias, Pit Pitoc. Me vê quatro pontas laranjas aí, meu delegado. Aí, ó. Só pra lembrar que é vinte e quanto, hein? Quê? Pus! Deixei minha carteira no carro. E agora? E emprestei meu dinheiro pro cara que vai aparecer no próximo retângulo. E eu gastei. Vão ter que lavar os pratos. Parece que eu bebi muito líquido. Eu vou no banheiro dar uma mejada, beleza? E eu vou segurar pra ele. Ah, e eu vou dar descarga pra ele. Tá que pariu, vocês nem sabem dar calote. Deixa eu me vencer numa aposta que eu pago. Mas já vou avisando. Sou Daniel das malandragens. Das malandragens eu manjo. Habilidade, caralho. Olha! Não é essa porra aí, não. Um perito, hein? Eu confio nesse cara. Isso aí vai dar merda. Tá, mas esse jogo é proibido, velho, jogar. Por quê? Mas por quê? Tô só brincando. Pode jogar sim, relaxa. O cara é bom mesmo, já desestabilizou teu avô. Aí, eu quero jogar primeiro. Manda uma aposta aí, mas manda uma aposta difícil. Que ontem eu maratonei cinco temporadas do Show do Milhão. Já avisei que vai dar merda isso. O jogo é o seguinte. Quem faz isso? Primeira, vence a clima com o número mais alto. Segunda, você começa. Tá ferrado. Vou falar um número grandão aí. Chiquinha. Nove milhões. Boa! Nove milhões e um. Boa! Ele é bom, hein? Parece que eu entrei numa pilha. Ele tem potencial nesse jogo. Vem, a Dark Lula é mariscu. A música do Bob Foen. Ele caiu perfeitamente na minha malandragem. Tô perdendo a referência, eu acho. O jogo não insistia em falar o número mais alto. Vai ter dois filhos, vai. Eu amo aquele que fala por último terá vantagem, pois ele saberá qual foi o número dito primeiro. Foi por isso que deixei com que seu amigo começasse, para que ele se sentisse na vantagem. Mas, na verdade, ele estava apenas caindo na minha malandragem. Origitos! Eu estou sem palavras. Se o pai eu antes não tivesse falado, não teria entendido. Fanta laranja. O que eu gosto. Agora o negócio vai ser o seguinte. Eu amo a resgirante de lá. É que o meu nome é Daniel. Nós vamos jogar o jogo Moeda no Copinho. Moeda no Copinho? Por que esse jogo se chama assim? Porque vamos colocar moedas no copinho. Simples assim. E a condição daquele que deixar o copo transbordar é se tornar vegano. Tá maluco! Fechou! Mas, José, você não tem mais idade para arriscar a vida assim, não. Fica namorado aí, coelho de metal. Para a sua informação, eu tenho um primo que é vegano e está ótimo. Não é não, Jotaro? Na verdade, ele morreu mês passado. Pode começar aí, Manuel. Beleza, mas o meu nome é Daniel. Tá, beleza. Beleza, Douglas. Beleza. Daniel. Jotaro, é a impressão minha ou o cara tem o mesmo dublador que teu avô? Provavelmente é o Carlos Dublano, já que ele é o dono do canal. Cada moeda aqui representa 50 mil likes no vídeo. Quando o copo transbordar, o número de likes no final deve ser correspondente. O velho arrombado vem xingando o like no meio da retomagem. E embaixo do copo pagando no começo do vídeo, olha comigo, porra. Então eu vou colocar 250 mil likes no vídeo. Eita. Nossa, que brincadeira legal. Gostei, né? Já é o que você vencer. Esse vídeo jamais pegará mais de 250 mil likes. Não é vídeo de Naruto, os fãs só gostam de ver isso. É o que vamos ver. Mas como eu não tenho a ver esse vídeo, eu tenho a ver. Eu acho que não, né? Eu não tenho a ver o de Dragon Ball, eu tenho a ver o de Dragon Ball. Ô, louco! Essa música aí. Fazer o que se eu confio nos fãs raiz do Voicemakers, né? Aí, galera, na moral, nunca pedi nada. Dá like nesse vídeo aí, por favor. Por favor, dá like nesse vídeo. É, galera, esse vídeo tá bizarro. Sai, Phil! Este é o melhor feriado de todos os tempos, hein? Coloca todos os outros no bolso. Meu nome é Daniel, filho da puta! Esse Diego tá difícil de jogar, hein? Olha só, o jogo virou. Agora é o velho que tá desestabilizando o David. Não, quer dizer, o Gabriel. Não, o Daniel. Ô, caralho, qual o nome do cara? Aí, negão, qual o nome da armadura de bochecha mesmo? Eu esqueci. Sei lá, acho que era o Wesley, né? Você não devia ter errado o meu nome, velho. Agora pode dizer adeus ao gosto da picanha. Seu vegano. Ah, droga! Acabou pra mim! Esse vídeo não vai pegar mais de 350 mil likes! Ah, não! Minha alcatra do céu! Eu, meu, eu não posso ficar sem um bife acebolado! Sem um torresbio na farinha! Caralho, eu não comi ovo! Sem apimentado no fogo! Não tem nada com ele! Não tem problema, não gosta de salada de palmito, não? Não olha pra mim, não. É bom! Salada, não! A humanidade não evoluiu na cadeia alimentar pra ficar comendo mato! Pode já continuar a comer um burgui de feijão, seu José! Não! Não é possível que eu vou ter que comer esfirra de espinafre! Nunca mais vou comer um creme ou um churrasqueio! E nem esfirra vai poder comer direito, por causa da massa! Comer pizza e sorvete, né? Pizza tem queijo e sorvete tem leite! Vegano não come nenhum dos dois, seu José! Como eu tenho que viver assim? É, como? Como? Onde tem que morrer? Eita! O desespero de ser um vegano consumiu sua vontade de viver! Agora sua alma não vive em conjunto com seu coração! Eu acho que é pouco, ninguém me escuta nessa porra bem feito! Agora eu vou ter que limpar a merda de todo mundo! Por que a câmera desfocou? Foque em mim que eu tô falando! Porra! Então você vai me desafiar! Moral! Então você se acha mais malandro do que eu! Pois bem, então posso lhe fazer uma pergunta? Você já fez! Então posso lhe fazer duas perguntas? Essa é a pergunta! Droga! Então eu posso lhe fazer quatro perguntas? Você também já fez! Ué, mas faz quando? Agora! Ai! Olha a explicação! Essa foi muito boa! Porque eu não sei nem... Nem é... É... Sei lá, não sei jogar isso! É meio difícil de aprender! Só sei que tem que apostar! E quando alguém apostar, o oponente precisa apostar igual ou mais! Quem tiver as melhores cartas, ganha todas as apostas do oponente! Acho que é isso! Pois bem, eu começo! Se você vencer, eu pago a conta e ainda pago mais uma fanta laranja de um litro pra você! E você, vai apostar o quê? Além de sua alma, é claro! Eu aposto a alma do brother aqui! Ei, a gente não combinou isso não! Tu confia em mim, negão? Pô, Jotaro, não é questão de confiar! É que é minha... Tu confia em mim ou não? Tá, tá, confio! Fechou, então! Pega as suas cartas aí! Não! A gente vai começar... Aaaaaaah! Porra! 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 Que agudirinha! Para! Por que? O jogo ainda não acabou. Eu quero aumentar as minhas apostas. Mas precisava quebrar meu dedo pra dizer isso! Sim. Quem é esse moleque que apareceu na esquerda? Vou, meu irmão! E acho melhor tu cobrir tudo. Até parece que você não tem mais nada pra apostar! É aí que você se engana! Eu aposto meu Facebook aberto pra você mexer à vontade! Mas isso é perigoso demais, Jotaro! Ele pode postar quem você gosta de K-Pop! É, pô! E se eu postar quem você gosta de dar o rabo, e aí? Tô nem aí! Todo mundo sabe que eu sou hétero, pô! Inclusive, e se eu desse o rabo? Qual o problema? Eu tenho problema com quem dá o rabo! Ô, louco! Problema nenhum! Foi o que eu pensei! Tá, tá! Então eu aposto! Antes de tu apostar, eu quero aumentar a minha aposta! Eu aposto meu WhatsApp aberto também! Mamal, e se eu tiver acesso ao seu WhatsApp, não só poderei fingir ser você! Mas também poderei ver suas conversas privadas, suas fotos! Tenho nada pra esconder não, parceiro! Quem não deve, não teme! Mas eu nem tenho como cobrir uma aposta tão alta como essa! Ah, tem sim! Tu vai apostar teu c**o! Eu tinha que devolver os amigos! Mas por que você quer ver o c**o? Não é pra mim! É pro negão! Sai fora, mano! Não curta essa salícia, não! E pra tu não dizer que tua aposta ficou maior do que a minha, eu aposto aqui também o número da minha namorada! Tá, mas o que eu deveria fazer com isso? É da minha... web namorada! O que?! Entendi! Tá com web namorada? Você ficou maluco? Qual o problema? Ela é de São Paulo, eu sou do Rio! A gente tá namorando faz 5 anos! E eu nunca vi ela pessoalmente! Ah, vai poder ir no lugar dele vencer ela! Mas o que é isso? Que coragem tu dessa? Web namorada é um termo muito novo pra mim! Eu não tenho medo de alguém dar em cima dela! Por que você acha que eu tô apostando no telefone dela, seu animal? Se tu ganhar, pode dar em cima dela a vontade! Não, não, não! O que que é isso? O que que é isso? O cabra tá insano! Ele confia tanto assim na web namorada! Isso, é impossível! Ele deveria ser gado! Não é? Que, 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 que o web namoro é corno! É gado! É gado demais! Não é? Web namorada não é fiel, não é? Então, então... Então... Por que? Por que o cabra tá tão confiante? Ninguém é tão confiante assim! O que foi? Tá nervoso por quê? Tu acha que eu tenho mentira da minha mulher me trair? Tá de sacanagem? Tu não é macho o suficiente pra se garantir, não! Tu entra num relacionamento sem confiança, porra! Tu tá de sacanagem! Wesley! Meu nome é Daniel! 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 Que foi, Wesley? Que foi! Não tem cunhão pra se garantir, não! Tu é homem mesmo? Ou tu é gado? Não sou salgado! 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 Salgado! Eu também ouvi salgado as duas vezes! Não sou salgado! Não! Me dá um salgado! Salgado! Macho que não consegue confiar nem na própria mulher! Esse sim! É gado demais! E ficou por isso mesmo! Que aleatório! É, pareceu bem aleatório! Mas deu muita curiosidade pra assistir! Porque pareceu tão bonito! O desenho, né? O gráfico, o desenho, o desenho, o desenho... Não, olha pra mim não! Você que dá merda! Adoro! Hora da explicação! Muita gente, hein? Muita gente envolvida! Você pensou que o vídeo te acabou! Ah, meu Deus do céu! Esse é o melhor! Esse é o melhor! Esse é o reburrissouca, assim, mesmo que a gente... É o melhor! É o melhor! É o melhor! É daí que me é familiar! Sim! É uma pegada meio de... Palhaço maluco, né? É um cara meio loucão, assim... Provagantizão! Ah, legal! E eu quero assistir também! Se a gente puder assistir na Twitch, Laura e eu assistiremos na Twitch.com.br Aqui é o react com vocês! Então deixa isso pra gente! Se puder, manda um link, assim, uma pessoa que já fez! Já assistiu! Já assistiu! E aí eu vou saber! É! E até a próxima! Tchau!